Bom dia, bom dia. Põe luz. De vez em nunca ela aparece. Tomar no cu, cara. Dois banheiros, a Reina e a Raze. Mais um, a Reina e a Raze. Tô com um spike. O outro dois já tá dentro do bombeal, mano. Querem pegar o TP. Em 30 segundos. Vamos aqui menos. Tem que ir rápido, galera. Pega o portal, pega o portal. Tem que ir direto com a plant, mano. Restam 10 segundos. Dois banheiros. Dois banheiros. Vai, plantado. Revelando a Arya. Tô de dois meados aqui. Resta um inimigo. O outro não tá. Também deixe pra ir. Vou pro fundo. Não vive. Rasgado. Boa. Boa, saci. Inimigo batido. Deixa dronar aqui. Ativando o drone. Inimigo sinalizado. Inimigo sinalizado. Chegou reggae. Tt. Guardo de choque. Morreu. Morreu. Já curei irmão. Tt. 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 Guarda. Nossa. Aonde? O cara tá na base. Tem um ladinho, cuidado. Colocando a Arya. Tá avançado aqui, tá avançado. Vou dar um ladinho só. Vou quebrar, tamo bomba. Botei aqui pra esquerda, tá? Tinha um server aqui também. Já que ele tava. Vai, cara. Vai, cara. Tt. Tt. De repente eu acho um ladinho. Tá avançado. Eles já tem ball S5. Tá, é pra ir, então. Basta subir minha flecha, mano. Tem jakar uma flecha. Espera uma flecha, depois do que vai. Pode ter que ir ou não. Revelando Arya. E os tamo aqui. Nossas. Tem o maluco. Morreu. é um ele vai ter uma tá com ela e aí e aí eu tava de ct irmão é até um inimigo eu sei o que fazer me ajuda aí namorarararal mama cacaca e tô 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 tu trouxa tem dois aqui na ruta sim vou te agandar aí pra gente ver se o cara dessa tem uma eu acho o dronar aqui pra ele ativando drone ae minha flecha ele tá na caixa não não e ele foi fundo vai para mim sua missão não acabou e eu pego a orbe fundo eu saio tanto aqui do que eu sou o caçador e aí e aí e aí e restam 30 segundos Mantendo a default mano Os dois lá A C está por CT aqui e a C está por RE Resta um inimigo 3 braços Ah não, está dando sump, cara Não ia falar nada, mas cago aí mano Carreta é o buracão filha, a tropinha eu e a Jett A própria dos kid Cura, cura, cura Faz parede, faz Ativando o drone 2 CT de cara 2 CT de cara Fica até um inimigo Mais um CT para a esquerda Ficaram joãozinho 7 a 1 de todo dia Falou Revelando a área Nossa, em cima do caminhão em Aladdin Vamos aproximando banheiro aqui mano Não Aladdin, em cima do caminhão Mais um Mais um Calma Calma Quer virar B Chegou 1 Restam 5 segundos Amando Vamos entrar para tal Mano, como assim velho? Que que foi isso velho? Não existe fuga! Restam dez segundos. Último jogador vivo. Ação inútil. Aí, empenharam. Boa! Ação inútil. Putz, o cara caiu, mano. Ficou lá. Inimigo marcou. Surpresa. Tem areia. Tem banheiro? Tem, tem. Tá 4x4. Uma procura social. Dardo de choque. Tá 4x4. Tá 5x4. Tá 5x4. Uma procura social. Tá 5x4. Que eu tenho. Tá 5x4. Tá 5x4. Tá 5x4. Vou só valorizar, tá? Vou dar a volta ao banheiro. Vai, plantada. São os três aí. Revelando área. Tem até um inimigo. Acho que eu vejo. Meu Deus, eu tô vendo agora. Está feito. Revelando área. Ativando o drone. Aproximando meio, guys. É cake. Inimigo avistado. Cura. Inimigo avistado. Pra você. A banheira. Só aqui, vai lá. Só aqui, vai. Só aqui, vai. Só que ele pega o dope aí, né? A latinha ó. Temos aula de jogo. Inimigo avistado. Revelando área. Estão aqui. Trainerz. 111 na Raze. Já tá. Mais. é o espalho plantada e se slow foi dar água com a calada Onde é o Peppa? Onde é o Peppa? Revelando a área. Encontrei. Entra a ruga aqui comigo. Entra a ruga. É só sair deles. Basta um inimigo. Magistral. Tão bem. Vai cober ali, mano. Foda, mano. Acabou! Pô briga Cego véi Tem A É pra A guys Peguei o A Spike plantada Peraí, peraí, peraí Vou dronar, vou dronar Não, agora se abre, se abre A gente vai jogar sério Ela vai entrar um inime Pode dronar? Pode dronar Ah, ladinho, ladinho Dardô de choque Vou poder fugir, vou confiar GG rapaziada GG guys, bom jogo, bom jogo Bom jogo Amos causando Vitória dos defensores Ai, esse hein? Voltamos pra f*** Nossa Tchau 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 Tchau